MISERICÓRDIA E MÍSERA Queridos irmãos e irmãs, continuamos a ler e a refletir a carta do Papa Misericórdia e Mísera, que ele escreveu no final do jubileu e que nós temos que conhecer para poder colocar em prática. Nesta carta o Papa diz que precisamos, estou na pastoral, animada por uma fé viva, precisamos tornar palpável como os sinais litúrgicos e as nossas orações são expressão da misericórdia do Senhor. É ele próprio que oferece palavras de esperança porque nada nem ninguém poderá separar-nos jamais do seu amor, como diz São Paulo na Carta aos Romanos. A partilha deste momento pelo sacerdote é um acompanhamento importante porque lhe permite viver a proximidade à comunidade cristã no momento de fraqueza, solidão, incerteza e pranto. Terminou o jubileu, fechou-se a porta santa, mas o Papa diz que a porta da misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta de par em par. Aprendemos que Deus se inclina sobre nós para que também nós possamos imitá-lo inclinando-nos sobre os irmãos. A saudade que muitos sentem de regressar à casa do Pai que aguarda a sua chegada é suscitada também por testemunhas sinceras e generosas da ternura divina. A porta santa que cruzamos neste ano jubilar introduziu-nos no caminho da caridade que somos chamados a percorrer todos os dias com fidelidade e alegria. É a estrada da misericórdia que torna possível encontrar tantos irmãos e irmãs que estendem a mão para que alguém a possa agarrar a fim de caminharem juntos. Querer estar perto de Cristo exige fazer-se próximo dos irmãos, porque nada é mais agradável ao Pai do que um sinal concreto de misericórdia. Por sua própria natureza, a misericórdia torna-se visível e palpável numa ação concreta e dinâmica. Uma vez que se experimentou a misericórdia em toda a sua verdade, nunca mais se volta atrás, cresce continuamente e transforma a vida. É, na verdade, uma nova criação que faz um coração novo, capaz de amar plenamente e purifica os olhos para reconhecerem as necessidades mais ocultas. Como são verdadeiras as palavras com que a Igreja reza na Vigília Pascal depois da leitura da narração da criação. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o homem e de modo mais admirável o redimiste. É isso, meus irmãos. A misericórdia renova e redime, porque é o encontro de dois corações. O de Deus que vem ao encontro do coração do homem. este inflama-se e o primeiro cura-o. O coração de pedra fica transformado em coração de carne, capaz de amar, não obstante, o seu pecado. Nisto se nota que somos verdadeiramente uma nova criação. Eu sou amado. logo, existo, estou perdoado, por conseguinte, renasço para uma vida nova. Fui objeto da misericórdia e, consequentemente, feito instrumento da misericórdia. Embora não faça notícia, existem muitos sinais concretos de bondade e ternura para com os mais humildes e indefesos, os que vivem mais sozinhos e abandonados. Há verdadeiros protagonistas da caridade, que não deixam faltar a solidariedade aos mais pobres e infelizes. Nós devemos agradecer ao Senhor por estes dons preciosos que convidam a descobrir a alegria de aproximar-se da humanidade ferida. Pensemos nos inúmeros voluntários que diariamente dedicam o seu tempo para manifestar a presença e a proximidade de Deus com sua entrega. O seu serviço é uma genuína obra de misericórdia que ajuda muitas pessoas a aproximar-se da igreja. e agora nestes dias antes do Natal nós somos chamados a viver mais intensamente esta misericórdia através de gestos concretos com aqueles que mais sofrem. É hora de dar espaço à imaginação a propósito da misericórdia para dar vida a muitas obras novas fruto da graça. A igreja precisa narrar hoje aqueles muitos outros sinais que Jesus realizou e que não estão escritos. De modo que seja na expressão eloquente da fecundidade do amor de Cristo e da comunidade que vive dele. Já se passaram mais de dois mil anos e todavia as obras de misericórdia continuam a tornar visível a bondade de Deus. Ainda hoje populações inteiras padecem a fome e a sede sendo grande a preocupação suscitada pelas imagens de crianças que não têm nada para se alimentar. multidões de pessoas continuam a emigrar de um país para outro à procura de alimento ou trabalho ou casa ou paz. A doença nas suas várias formas é um motivo permanente de aflição que requer ajuda, consolação e apoio. E os estabelecimentos prisionais, os penitenciários são lugares onde muitas vezes a pena restritiva da liberdade se juntam transtornos por vezes graves devido às condições desumanas de vida. O analfabetismo ainda é muito difuso, impedindo aos meninos e meninas de se formarem, expondo-os a novas formas de escravidão. A cultura do individualismo exacerbado, sobretudo no Ocidente, leva a perder o sentido da solidariedade e responsabilidade para com os outros. O próprio Deus continua a ser hoje um desconhecido para muitos e isto constitui a maior pobreza e o maior obstáculo para o reconhecimento da dignidade inviolável da vida humana. Em suma, as obras de misericórdia corporal e espiritual constituem até aos nossos dias a verificação da grande e positiva incidência da misericórdia como valor social. Com efeito, esta impele a arregaçar as mangas para restituir dignidade a milhões de pessoas que são nossos irmãos e irmãs, chamados conosco a construir uma cidade fiável. Muitos sinais concretos da misericórdia foram realizados durante o ano santo. Comunidades, famílias, indivíduos, crentes redescobriram a alegria da solidariedade. Mas não basta. O mundo continua a gerar novas formas de pobreza espiritual e material que comprometem a dignidade das pessoas. É por isso que a igreja deve permanecer vigilante e pronta para individuar novas obras de misericórdia e implementá-las com generosidade e entusiasmo. Assim, diz o Papa, ponhamos todo o esforço em dar formas concretas à caridade e, ao mesmo tempo, entender melhor as obras de misericórdia. Com efeito, esta possui um efeito inclusivo pelo que tende a difundir-se como uma nódoa de azeite e não conhece limites. E, neste sentido, somos chamados, continua o Papa, a dar um novo rosto às obras de misericórdia que conhecemos desde sempre. De fato, a misericórdia extravasa, vai sempre mais além, é fecunda, é como um fermento que faz levedar a massa e como o grão de mostarda que se transforma numa árvore. Há um imenso trabalho a ser feito, sermos sinais da misericórdia de Deus, sobretudo, neste tempo que antecede o Santo Natal. Deus abençoe todo o nosso compromisso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.